Como é que foi o seu início, a sua história no YouTube? Por que você decidiu começar a gravar? Então, eu nunca tive um negócio de... Ah, eu vou ter um canal, né? Esses dias eu achei lá, quando eu morei em 2013, tem um vídeo ainda lá, eu achei sem querer, mas se você colocar Cássio R32, tem um vídeo que eu gravei lá no Ion, lá perto de casa, os caras... Um piloto, que é o Imamura, fazendo drift no estacionamento lá, eu gravei, foi o meu primeiro vídeo no YouTube, eu nem sabia que era um canal no YouTube, né? Mas, o meu primeiro contato em saber o que era um canal no YouTube foi com o Igor, do BR Club, e eu comecei a andar com ele, e a gente... Eu comecei a andar por causa do drift, e a gente trabalhava junto, né? Na fábrica, né? E aí ele me falou, você já viu o canal do Educoff? Aí eu falei, não, nunca vi o canal do Educoff, então... Vejo o canal desse cara, esse cara vive de YouTube, é assim, assado, aí eu fui ver o que era o canal dele, o jeito que era o canal dele, o dia a dia, interação com os amigos, falei, putz, eu quero fazer um canal desse estilo, mostrar a minha vida, mostrar, tipo, o meu dia a dia mesmo, né? E também o carro, que eu gosto, o drift, apresentar eu fazendo drift. E aí começou, velho, aí pedi ajuda pro Igor, pedi ajuda pra uns amigos, começaram a me ajudar, e aí tamo aí. E hoje em dia você faz, você tava falando que você grava o que você gosta, né? Ah, eu gravo tudo, velho, eu vou fazer alguma coisa, eu gravo, prefiro... Às vezes, não tem muito, assim, tipo, o que eu queria gravar todo dia era drift, andando de moto, né? Mas não dá pra gravar todo dia, porque o custo é alto, né? Mas, ah, eu vou ali no mercado, eu vou ali fazer alguma coisa, eu tento trazer também pro... pro canal, né? O meu dia a dia, que é... Às vezes, você não faz nada, você grava qualquer coisa, mas a ideia é trazer um... Só a vida mesmo, né? Um conteúdo interessante, né? O que a galera queira. Esse penúltimo vídeo que eu gravei, foi um vídeo, tipo, bem de boa, o título é mais um dia de Japão, e, porra, a galera curtiu pra caramba, eu achei que ia ser um vídeo mais ou menos, fui numa loja de usado, sabe? É porque às vezes... E a galera curtiu. É que às vezes tem coisa que pra nós já é normal, mas você vai gravar, a galera do Brasil acha sugoio. Tipo, pra nós umas maquininhas de rua de suco ali. Sim. Pra nós é normal, só que às vezes você grava e mostra pra galera do Brasil, eu acho, nossa, velho, é maquininha de suco. Diferente, né? É, porque pra nós tem coisa que é normal, pra quem assiste, eles gostam desse daily vlog, a galera curte bastante, tá ligado? Então, mas... Eu tava assistindo uns vídeos seus ontem, hoje, e ele tá sapeco, meu querido, porque ele se virou nos 30. Né? No que você fala? Não, ué, além de dar uns conteúdos, você corre, o que você tá fazendo? Um exemplo, eu vi lá, você pegou uns móveis lá. Sim, ah, não, é isso aí. Não, mas pra nós, que tá aqui no Japão também é diferente. Tá vendendo móveis? Não, ele foi numa casa, né? É, o cara me ligou de manhã, ligou pra Thaís, na verdade, que assim, um rapaz trabalhava comigo, aí ele contratou a gente, né? Falou, ó, vocês vai lá, eu vou me mudar, preciso jogar umas coisas fora, eu tenho que ir traquinho, né, o caminhãozinho. Ah, eu vou lá, tiro pro C. Eu fui lá, daí o cara falou, meu irmão também vai se mudar. Aí o cara pegou e me ligou, ligou pra Thaís, falou, então, vocês vão, eu tenho uma casa aqui pra tirar, era duas casas, a minha do meu pai, não sei o quê. Falei, ah, eu vou aí, fui lá, fiz o orçamento pra tirar tudo. Aí eu falei, ele falou, ó, a geladeira tá boa, o fogão, o fogão tava meio podre, mas tá bom, tá funcionando. Falei, ah, demorou, então eu cobro tanto pra tirar as coisas, isso aqui, isso aqui, isso aqui eu vou jogar fora, isso aqui eu vou limpar e eu vou vender. Tem que tirar pra mim, se você vai vender, pra mim não interessa, então, porque eu aviso a pessoa, porque senão eu falo, eu vou jogar fora, depois eu anuncio, fica chato, né, a pessoa fala, pô, você falou que ia jogar fora, você tá vendendo o negócio. Ah, é legal. Então é um negócio que tem que ser falado. Então, isso aqui eu vou vender, isso aqui não presta, vou jogar. Aqui no Japão é foda, né, velho? Você tem que pagar pra jogar o lixo fora, né, velho? Tem que pagar pra jogar. Assim, lixo grande, né? Mas eu achei da hora, porque, tipo assim, essa peca, além de dar conteúdo pro canal... Ganha o dinheirinho dos... É, tá fazendo os corres. Ah, tem que fazer. Não, eu já vendi quase tudo. É o caminhão. É, rolista, né, tá no sangue. Já foi, é, já fazia rolo desde o Brasil. Eu vi no vídeo lá, a geladeira deu um talento, ficou zero bala. Já foi. Já foi embora. A geladeira ainda não, mas já teve uma oferta, já a Thaís ligou, falou, ah, então, falei, ah, Thaís, pô, senão já tá vendendo barato, porque eu não vendo caro as coisas. Tem que garantir o leitinho da criança, né? Eu já pego, porque eu não tenho mais baixô. Antes eu tinha um baixô, que eu deixava todos os bagulhos guardados, né? Você tinha? Tinha. Tinha um baixô, eu deixava tudo guardado. Daí agora não tem mais. Aí, então, a coisa tem que entrar e tem que vender. A geladeira lá vale 20, 25 conto, eu quero 15. Então, você já tá famoso lá pra aquela região de jogar as coisas fora? Ah, mas tem gente que conhece um pouco. É, eu não sabia. Você vira nos 30. Você pegou... Não, eu me viro, velho. Pega o carro, vendo, pega o bicicleta. Essa semana já foi embora, né? O bicicletinha vai embora. O vídeo foi dessa semana, semana passada, que já foi um carro embora? É dessa semana, entreguei. Já entrou outro, né? Não, não, não entrou. Ah, entrou. Não, é que não é pra rolo, né? Esse aí é pra drift. Você comprou um carro de drift aí? Comprei mais um. Eu vi só a thumb, só. Comprei mais um. Aquela thumb tampada pro cara abrir o vídeo. É o que? É um S13? É um Cresta Kilmaro 90. Tá da hora, né? Eu vi lá. Tá, a galera falou, Caralho, o carro tá bonito. Vai pôr pra rabiar? Vai. E esse aí? Vai rabiar com os dois? Esse aí, não. Esse aí é só pra vir pro interrogante. É, velho. 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 É, velho.